Mas vamos falar agora do Abel Braga, rapaz, vocês armaram uma surpresa pro Abel, o Abelão não gostou não, hein? É, eu não sabia, ele já tinha tomado banho, todo mundo tinha falado que tinha tomado banho, tava de casa, tinha tomado banho pra ir pra casa. É, eu não sabia, se eu soubesse, eu não... Ah, ele deram mó banhão de gelo, cara. Abelão não se conferiu, não é? É, na hora ele não gostou. O que que teve a ideia, Thiago? Ah, eu, sóbis, o Rafael Moura. Ah, você também? É, eu também, também. Ele, ontem, depois do jogo, ele até falou que vai ter uma surpresinha pra mim e o Rafael Moura. Eu sugiro que você peça desculpas. Exatamente, foi um momento ali, ela fecha, desculpa e tudo mais.